Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje, como vocês viram na capa e no título, eu vim trazer ideias de combo hair pra vocês, gente. Porque um inscrito ou uma inscrita, não me lembro muito bem, me deu essa ideia de vídeo, né? Então eu vim trazer pra vocês, pra também estar ajudando vocês e tudo mais. E pessoal, lembrando que eu já gravei vídeo de tutorial de como colocar dois cabelos ou mais, ou seja, como fazer combo hair pelo celular, né pessoal? Então tá aqui no canal, é só procurar bem que vocês vão encontrar. E é isso, gente. Antes de começar o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Depois de clicar no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos e deixarem o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, irei trazer o vídeo e pedir colocar o seu comentário na tela. E eu que fiz, né, esses combo hair, gente, eu que criei, né, esses cabelinhos. Então, não vou dizer assim que tá muito bom, né, gente? Mas assim, talvez vocês gostem. Então eu espero que vocês gostem. Mas é isso, bora lá pro vídeo. Mas enfim, gente, eu também vou mostrar os preços pra vocês, né? Então, como vocês podem ver aqui, só utilizei dois cabelinhos pra fazer esse combo. E esse cabelinho custa 75 Robux, o cabelo maior. E o que tem o negocinho de gatinho, gente, custa 85 Robux. Bom, pelas minhas contas, né, gente, não sei se está correto, mas daria sim o total de 160 Robux, tá bom, gente? Então, bora lá pro próximo combo hair, gente. Eu fiz aqui uns combo hairs que tem estilo super diferente, gente, mas eu espero que mesmo assim vocês gostem. Então, bora lá pro próximo. Próximo combo, gente, também muito bonitinho, né, gente? Passa uma vibe mais anime, na minha opinião, gente. Mas enfim, bora lá ver os cabelinhos. Que são apenas dois também, gente. Eu não quero encher muito de cabelo assim, porque eu acho que vocês não gostam de comprar tanto cabelo assim, né? Pra fazer só um combo hair. Até porque é bastante dinheirinho de Robux, né, gente? Sendo que você consegue fazer outras partes da skin. Então, por isso que eu não tô enchendo muito de cabelo esses combos, né? Enfim, é o primeiro cabelinho, que é o maior, né? É 80 Robux. E este daqui menor, gente, que dá tipo uma... faz tipo uma franjinha, né? No combo. É 55 Robux. No total, daria aí uns 135 Robux, gente. Mas bora lá pro próximo combo. Este daqui é o próximo combo, gente. Assim, eu achei bem fofinho, gente. Mas enfim, se você fizer tipo uma skin bem criativa, assim, fica bem bonito. É que aqui a skin tá sem nada, né, gente? Mas se você fizer uma skin bem criativa com cores que combine, vai ficar bem legal esse combo hair. Mas assim, gente, já tá bem bonitinho, como vocês podem ver. E bora lá ver aqui os cabelinhos que eu coloquei. Também só coloquei dois cabelinhos nesse combo. Vamos ver aqui, ó. Ó, este daqui custa 80 Robux, gente. Este daqui, eu já tenho. Então, quando eu clico, aparece aqui, você já possui esse item. Nada foi cobrado na tua conta, porque eu já tenho este item no meu inventário, gente. Mas assim, eu acho que esse cabelinho aqui de cima, tem esses coquinhos amarrados aqui. Eu acho que ele custa 80 ou 85 Robux, por aí. Ou seja, o total ficaria desse combo hair uns 160 ou 165 Robux também. Não tenho certeza se é isso mesmo que custa, né, gente? Esse cabelinho de cima. Mas eu acho que é sim, gente. Mas enfim, bora lá pro próximo combo. Bom, gente, próximo combo hair. Eu coloquei até esse rostinho, gente. Que não tem, tipo assim, não é sobre rostos combinando com cabelos esse vídeo. Mas eu achei que esse rostinho ficou muito bonitinho. Nesse combo hair, então pra mostrar pra vocês, eu coloquei ele, né? Mas assim, olha que combo hair lindo, gente. Sério, super patricinha, só que eu achei super lindo, gente. Super soft também, né? Mas enfim, gente, bora aqui que eu vou mostrar pra vocês. Também só tem dois cabelinhos desse combo. E este maior aqui custa 75 Robux. E esse que é preso em cima custa 85 Robux. O total seria de 160 Robux, eu acho, gente. Mas enfim, bora aqui pro próximo cabelinho, né, gente? Mas como vocês podem ver, é muito lindinho esse combo aqui. E eu amei, gente. Eu até me surpreendi nesses combos hair que eu fiz. Porque eu realmente gostei bastante de vários. Este daqui, gente, eu tentei fazer pra menino, entendeu? Assim, não sei se vocês vão gostar, né? Mas ó, este daqui é o único que eu fiz nesse vídeo pra menino, né, gente? Porque a maioria do meu público aqui no canal é meninas. Mas eu fiz esse daqui também porque eu acho que alguém iria querer um combo hair pra menino, né, e tal. Então eu fiz aqui. Ficou bem bonitinho, na minha opinião. Mas eu não sou muito boa pra isso, né, gente? Mas eu vou falar aqui o preço pra vocês. O primeiro cabelinho custa 75 Robux. E o segundo cabelinho custa 75 Robux também. Então o total que seria, fazendo de cabeça aqui, eu acho que seria 150 Robux. Mas enfim, bora pro próximo cabelinho, né, gente? Ó, eu fiz esse combo aqui que também me lembra bastante anime, né, pessoal? Ó, muito bonitinho, como vocês podem ver. Bem diferente, né, gente? Utilizei aqui dois cabelos. E o primeiro cabelinho, que é o amarrado e tem a franjinha, é 65 Robux. E o cabelinho grande é 79 Robux. Fazendo a conta de cabeça, gente, acho que ficaria 134 Robux, né? Fazendo de cabeça, gente. Então assim, me desculpem se não foi isso, né? Mas enfim, agora, gente, eu vou montar um look para cada combo hair que eu coloquei aqui nesse vídeo. Pra vocês verem que eles são bem bonitinhos quando está com a skin pronta, né, gente? Até vai ser uma ideia de skin pra vocês, né? Mas enfim, bora lá que eu vou fazer aqui as skins. Tchau. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, se vocês ainda não são inscritos. Depois clicar em no sininho das notificações, para não perderem os vídeos novos. Também deixem o like. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Ignorem a voz desse Robux. Comentem se consegui ajudar vocês. Agora sim. Tchau, tchau.